Olha, eu adoro trazer vídeo DIY pra você aqui no canal porque abre nossa mente, desperta nossa criatividade. E no vídeo de hoje você vai conferir algumas ideias de organizadores usando, na maioria delas, embalagens recicláveis. Tem ideias pra sala, pra cozinha, pro banheiro. E você pode readaptar esses usos também de acordo com a sua necessidade. Para a primeira ideia, eu usei essa vasilha plástica feita pra cobrir bolos. Eu revesti toda essa vasilha com esse tecido usando a cola quente. Eu fixei o tecido nessa borda. E nessa parte do fundo, eu fui fazendo essas dobras e colando. A ideia é fazer um organizador tipo cesto. Então o pano tem que ficar assim mesmo com essas folgas. Pra fazer o acabamento dessa borda interna, eu usei essa fita de cetim. Bom, eu fiz esse cesto organizador pra usar no meu banheiro, em cima desse nicho. Que inclusive eu que fiz também. Se você quiser conferir o vídeo, tá aqui no card. Eu escolhi o mesmo tecido justamente pra combinar com essas caixas. Eu gostei muito do cesto, porque ele é bem espaçoso, né? E com ele, esses objetos não ficam soltos aí em cima dos nichos. A segunda ideia é de um organizador de chaves. Pra isso, eu usei um pedaço de madeira pinos, tamanho 20x20. Forrei toda essa peça com tecido. O tipo que eu uso pra artesanato é o tricoline, né? Porque dá um acabamento melhor. Colei usando cola branca universal. Usei também 10 cm de cabo de vassoura. E forrei com o mesmo tecido, usando cola quente. Na parte de trás da base já forrada, eu colei o cabo só pra facilitar na hora de fixar o prego. Que deve ser fino e comprido, pra atingir as duas espessuras das madeiras. Eu preferi pregar depois do revestimento de tecido, porque o processo de revestir é mais fácil sem esse cabo, né? O prego, como é fininho, ele nem fica aparente aí na frente. E por fim, eu parafusei esses três ganchos aí de metal cromados, pra pendurar as chaves. A terceira ideia é de um organizador pra cozinha. E eu reutilizei essa lata de leite. Comecei retirando esse rótulo. O revestimento da lata foi feito com palitos de picolé fixados com cola quente. Um pacote de palitos é bem baratinho, gente. É um item bem versátil, dá pra criar várias coisas aí com ele. Eu coloquei também essa fita gorgurão nas bordas de cima e de baixo. E eu escolhi essa estampa aí da fita pra combinar com a decoração da cozinha. Eu já havia usado essa fita pra decorar outros itens lá. Eu amei esse organizador porque eu amo esse tom de madeira. E ficou super barato, né, gente? Esse organizador você pode usar pra qualquer coisa, né? Pra organizar qualquer item. Deve ficar bem legal também pra guardar pincéis de maquiagem. A última ideia é de outro organizador pra cozinha. Eu usei essa lata de biscoito bem antiga que eu tinha aqui em casa. E pra revestir eu usei esse jogo americano de madeira. Cortei ele pra se adequar ao tamanho da lata. E colei a mesma fita gorgurão pra combinar com outro organizador. Essas ideias servem pra gente ver que nem tudo que a gente joga no lixo é realmente inutilizável, né? Se a gente cria o hábito de reciclar, de reutilizar embalagens, a gente faz bem ao meio ambiente. E também a gente economiza porque uma peça feita em casa fica bem mais barata. Além de ter muita personalidade. Lembrando que eu tô no Instagram também, minha página é blogbrunaleal. Se você ainda não me segue, me segue por lá. Lá tem muita coisa da minha rotina. Tem essas atualizações de Faça Você Mesmo também. Enfim, vários conteúdos e eu vou adorar ter você lá. E se você gostou dessas ideias e acha que elas são úteis aí pra você, pro seu dia a dia. Clique em gostei, essa mãozinha que fica abaixo do vídeo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve. Pra não perder nenhuma atualização, ativa o sininho, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho